Fala galera do youtube, muito boa tarde aqui quem fala é o Renato Jogando Continuando com mais um vídeo de Final Fantasy XV Vamos dar uma lida aqui, posto avançado de caçadores Lugar a recorrer Bem aqui é o centro dos caçadores pelo jeito né Vamos ver o que tem aqui na loja Poção É sempre bom Acho que aquela outra comida eu não conhecia não, essa aqui Vamos ver Não, pensei que ele ia falar que ia cozinhar alguma coisa mas não Tá, eu vi se tem alguma coisa por aqui, estou rodeando Investigando, opa Perigo, inflamável, manusear com cuidado, propriedade da izinha O pessoal aqui Tem o pessoal aqui Tem o pessoal aqui Eu ouvi um barulho de cachorro mas eu não estou vendo cachorro por aqui não Olha aí ó Crônicas culinária Do Origi E aí ó Novos amigos Se deu bem Ah o Iggy se deu bem Tá, agora vamos ver aqui dentro Tem loja para comprar aqui Verificar Fora de serviço Aqui também Dispositivo Rastreio de monstros Não mexa Legal Eles são todos organizados né Mas eu vi o líder aqui Ó aqui tem a rádio Nós somos Exyneras Por gerações Nós temos suportado a vivência das pessoas de Lestalem E continuaremos a proporcionar poder para gerações para vir Ah uma empresa de luz Onde o luz da esperança 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 Só que não está trabalhando muito bem não Vamos ver aqui E aí A terceira palavra de outra tag perdida Não sei onde vocês estão indo Mas vocês não gostam de pegar isso Se está no caminho Vai Mais plaquetas Desse teu grupo aí Beleza Vamos ver se a gente consegue ajudar ele né Não custa nada Vamos ajudar o veterano aqui E de novo eu estou ouvindo Eu ouço cachorro latindo quando eu passo aqui mas não sei de onde que é Eu vou olhar você Uma loja Espadalonga Espada longa 1, 42 de ataque não Espada de guerra As agarres, vingadores, coctus Deseja de soldado, amento vitalizmente, por conjunto de ervas e de pétalas gerando Deseja de amento espírita Nada assim demais não As lojas de armas aqui são meio fraquinhas Vamos lá, 45 Cara, nem adianta andar muito, tá aqui Apesar que não, ainda dá aqui, dá aqui sim Ó Pontos no mapa Ah, e sim fugiu, já vou pro estacionamento Eu dei uma economizada Mas eu só dei uma economizada pra acelerar essa porradinha aí pra gente ver Mas dependendo do lugar, se for mais ou menos longe Eu vou começar a dar uma explorada pra aumentar a habilidade do nosso amigo Do nosso amigo Gladius Os bichitos tão ali Tá cheio Eu vou começar Sem qualquer tipo de plano? Apenas a oposição Isso é o plano Eu quero que eu peguei em cabeça. Você sabe, meus homens. Uuuu, cabeça. O que você acha que eu preciso agora? Eu peguei em cima de cima. E aí? 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 Tchau, tchau. Estou mais de viada. Oi. Ah, eu cortei o clima. De novo, ó, vou fazer com ele de novo, ó. Faz o dano? Onde que está? Ah, deve estar aqui. Não. Obtenha a plaqueta de... Onde está a plaqueta dele? Está nessa área aqui. Ah, deve estar aqui. Vamos lá entregar a plaquetita. Está vendo? Para esse que eu estou aqui, eu posso ficar explorando, porque explorando aumenta a habilidade do Glide. Viu alguma coisa? O que ele viu? O que ele viu? Se viu alguma coisa, avisa, hein, Glide? Pegou alguma coisa por aqui, não, né? Caraca, não tem um bicho, não tem nada. Ah, ali, apareceu, finalmente. Vamos lá, gente. Vamos fazer isso, certo. Vendo. Vamos lá. Vai ser alguma coisa aqui que falou doce e... Ah, para cá, acho que é folha. Essa aqui minha opinião está doce. Ah, essa aqui minha opinião está doce. Ah, sobre alguma luz. Parece bom. Ah. Ah. Ah, aqui tem onde descansar Aqui tem onde descansar Cuidado, descansar e depois vou lá entregar, pertinho Hummm, que legal Não Aumentar ataque Ó, a minha experiência de 20% gostei Sandubas Pratinho bonitinho Outro nível de curiosidade Nova receita, peixe a vapor no azeite Que isso Hummm, não, não Tocou mais lirinha Cara idiota dele Deixa eu lá devolver logo isso pra ele Tá melhor quando eu chego aqui, cara Será que o cachorro tá pra cá? Vamos ver o que que tem aqui O que que tem aqui? Artefato enferrujado Muito bom Joga no chão mesmo Isso aí Entendeu? A gente tá esse cachorro, cara O que que tem aqui? Eu tô aqui dentro né? Não tem nada não Então é aqui dentro né? Não tem nada não De nada De acordo entre os cavaleiros Peço a Gino para embarcar Agora tem a missão de embarcar com o Gino E tem a missão Do nível 15 Tem aqui também Vou ficar onde está o meu carro Vou passar para a Denut Eu tenho que ir para lá, não é isso? Tá vendo? Ah, eu posso vir Caraca, eu posso vir para cá Acho que é onde eu estava Se eu libero essa fonte aqui Deixa eu ver Tem uma ideia É daqui eu só vou andando Pronto Caminho novo Vambora Ah, depois desse não tem jeito Eu vou fazer missão de história mesmo Apesar que tem um símbolo de interrogaçãozinha lá Acho que eu vou lá naquela interrogaçãozinha Porque quanto mais experiência eu tiver É melhor para mim Entendeu? Porque aí eu já Já Fico com o nível melhorado Eu acho que é um símbolo de interrogaçãozinha lá Beleza, estacionário Ainda tem um pouco de caminhada Viu? Tranquilão Vem para cá Vou liberar aquela área ali Fico de noite Já durmo aqui Acordo de noite bonitinho E vou atacar ele Até lá de repente Vem até mais inimigos Em cima de mim Não duvido nada Ah Valeu Não era nem para acompanhar Não era para acampar É para acampar Passar para de noite Mas está tranquilo Está valendo Que bom que eu já liberei Já que eu vou no nível 17 Eu vou ter que apelar Para o meu Não Isso aqui mesmo Vou fazer de novo Deixar o zerado Que é o que todo mundo Que eu vou pegar Vou ganhar a experiência Ah Agora que eu lembrei A viola Que andela Agora que eu lembrei Eu Tem pouco Que eu não vou No Ó Ih Grifo Tá bom Tá bom Eu vou ser cobaia No café da manhã É isso Seu amigo Convidou você Para uma expedição Cadê ela Faz uma expedição Com um Não Vou ter que ajudar Na cozinha Que legal Tá livre Ele é cobaia Tá bom Pelo menos Iremos comer Mexa a comida Com o Elian Enquanto Conversa com o Elian Não deixe queimar Não deixe queimar Continui mexendo Direita e esquerda Com o Elian Então fica girando Só fica girando Com o que você Não deixe de deixar Com o Elian Com o Elian Agora Time para o teste Teste Hum Parece que Procure Bom trabalho, excelente trabalho. Gostou para você? Hum... Sabe as frutas de um próprio trabalho. Não é meio ruim. Você tem que ser capaz de aprender mais sobre os produtos do Conry. Na verdade, eu estou capaz de deixar a cozinha para você. Minha espalda espalda. Up in smoke. Como você gostou de voltar para a cozinha? Não posso desculpar. Não é tão ruim cada vez em quando. Bem, apenas... Não é a primeira coisa da manhã. Não, não. O mundo no dom é cheio de maravilhas. Sim? Não posso esperar para marvel em eles todos. No dom dom, eu marvel em meu próprio ritmo. Beleza, agora a gente... Sim, eu estou bem assim. Certo. Bem... O próximo deve ser com o nosso amigo pronto. Isso que eu ia falar. A gente tinha 20 de PA então. Ah. Vamos ver como está a nossa ascensão. 158. Tá. Então eu preciso botar mais acessórios. Mais golpes. Alguma que eu tenho que melhorar mais o meu combo. Combate. Aumenta o dano. Guarda perfeita. Declaração... Como é que é? Deslocação de área. Use esse bola para realizar o deslocamento de área após atacar no ar com espada ou a arma de fogo. Skills de ataque de inimigo Apertando o quadrado Descendente Ah, magia, 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 magia Modo estratégico e magia Absorção Aumento de carga de magia Aumenta magia Cada vez mais com a equipe Absorve mais energia Pode emitir não, não precisa tanto Força mágica aumenta Em 10 a força mágica Ganha PA ao usar magia Isso é bom, apto Força mágica extra Aumenta o poder em 30 Isso aqui é melhor Ganhar PA Isso é minha vantagem Recuperação Quando você pendura Isso também é bom pra mim Pronto É uma equilibrada Agora o que eu vou precisar é Esperar até a noite Porque aí eu já vou atacar o monstro O bostro Beleza Onde ele está Será que consigo pegar mais raia agora? Deixa eu ver se não tem espaço não, né? Não Tinha a mesma coisa Só pra lembrar Pra cá que tem item Bela Bela Criação A Bela 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 Quando ele fica muito assim, cara, tem alguma coisa Hum, é isso Rapaz, eu tô ouvindo O barulho de um bicho Ah, é aquele ali Era ele Vou fazer o seguinte Ah, não dá pra salvar Ah, por causa do objetivo Tá, então vou fazer o seguinte Tá, vou deixar aquele lá salvo Que eu já sei Vamos lá matar ele Acabando aqui a gente entrega Eu já sei que tem um bicho ali É preciso que a gente consegue matar aquele bicho lá? Não sei, né? Eu queria saber como é que eu faço pra poder Usar Libra, cara Que a Libra tava falando aqui Pra poder reconhecer Mas eu não tô conseguindo reconhecer nada não Não sei... Não sei... Não sei... Não sei... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, meu caraca. Vamos lá. Posso. Agora eu vou atrás dele, do biço. É perigoso viajar à noite, considere retornar para descansar. Agora eu vou lá. Vamos ver se a gente mata esse bicho de noite. Se a gente matar de noite, a gente é o cara, o quarteto fantástico. Agora eu vou lá. Agora eu não sei como é que vai ser. Ah, eu tô tentando ver como é que eu vou tentar aprender como é que cuida essa libra. Porque ele falou R1, mas... É o que aparece aqui, ó. R1, né? E atributos. Não é atributos. Vamos lá. Vamos lá. Agora eu vou lá. Eu vou lá. Pra trabalhar em modo estratégico, mano. O que eu achei nessa libra? Eu... Nem consegui identificar o inimigo fica mais fácil pra mim, cara. Pra ver qual é a fraqueza dele. Que libra eu usava no Final Fantasy 2. Era fácil de identificar. A gente sabia mais ou menos como é que era a força, a fraqueza do inimigo. Ah, chega nele e não dá pra salvar. Estranho, mas tá bom. Não, amei. Obrigado, cara. Olá, data. Olá! Olá, olá! Olá, olá. Olá. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Compartilhar o vídeo e dar aquele like E fui